Foi na adolescência que eu comecei a pegar ônibus sozinha. Nessa época, eu conheci uma BH que eu nem imaginava que existia. Foi quando eu comecei a conhecer cada canto do centro da cidade. A Praça Sete, o Palácio das Artes, a Praça da Estação. Minha mãe trabalhava com construção civil e segurança de barragens. Na minha família, éramos eu, mais duas irmãs mais novas e minha mãe. Meus pais se separaram quando eu ainda era muito pequena. Uma casa de mulheres. Eu cresci numa família de mulheres. Eu sou a Áurea Carolina. Fui a mulher mais votada para a vereadora da história de BH e a quinta deputada federal mais bem votada de Minas Gerais. E se empenhe na votação dessas proposições para que o mar de lama não aconteça nunca mais. E a lei trata do Fundo Nacional de Cultura, que deveria ser o principal mecanismo de desenvolvimento da cultura. A BH que eu desejo para o meu filho Jorge, é a mesma que eu desejo para cada pessoa que vive e trabalha aqui. Uma BH que respeite as diferenças. Que ofereça oportunidades iguais. Que trate as pessoas como iguais. Uma BH onde o lazer, o emprego, a saúde e a felicidade sejam direitos de todo mundo. E onde uma mãe de família como eu sou e todas as mulheres possam chegar em casa em segurança, a qualquer hora do dia, onde quer que ela viva. Uma BH de todas as cores. De todos os bairros. De todas nós. Todas as nossas. Uma BH. 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 BH.